Fala pessoal, boa noite. Aqui quem fala com vocês é o professor Wilke Batista, sou engenheiro civil e a gente vai estar vendo aí nas próximas aulas a disciplina de máquinas elétricas. Como a teoria nos sugere, máquinas elétricas são dispositivos capazes de converter energia elétrica em energia mecânica e vice-versa. No nosso dia a dia a gente está cercado por dispositivos elétricos executando as mais diversas funções. Em grande parte, a maioria delas é para o bem-estar e conforto da humanidade. Pessoal, ainda dentro do grupo de máquinas elétricas, temos os geradores elétricos. São aparelhos que têm como finalidade transformar outros meios de energia em energia elétrica. Por fim, nós temos aí os motores. São aparelhos que convertem energia elétrica em energia mecânica, geralmente operando de maneira eletromagnética. De maneira geral, esses aparelhos transformam a energia elétrica em energia mecânica ou cinética, para que haja um movimento. Os motores elétricos estão por toda parte. Geladeira, computadores, elevadores, brinquedos, eletrodomésticos, além de ser um item muito importante da nossa matéria, porque ele é o nosso principal objeto de estudo. Existem basicamente dois tipos de motores elétricos. O motor de corrente contínua, representado pela sigla CC, e o motor de corrente alternada, representado pela sigla CA. Ambos trabalham pela interação entre campos elétricos e campos magnéticos, e servem para movimentar máquinas. Olá a todos, eu sou o professor Léo, professor de Física do Poliédro, e nessa aula nós vamos discutir as máquinas elétricas. As máquinas elétricas constituem um papel muito importante na sociedade moderna, em virtude da demanda energética e da necessidade de transformação de energias. Por exemplo, os geradores elétricos, que são ou constituem o primeiro grupo de máquinas, são máquinas elétricas que transformam energias não elétricas em energia elétrica. Como exemplo, eu levanto aqui as pilhas, ou as baterias, que transformam energia química em energia elétrica. Também podemos pensar nas células fotovoltaicas, que transformam energia luminosa, ou seja, luz, em energia elétrica. Ainda podemos também pensar nas usinas hidrelétricas, que têm em suas turbinas geradoras, um gerador que transforma energia cinética, ou componentes de energia mecânica, em eletricidade, mediante um processo eletromagnético. Simbolicamente, podemos representar um gerador como um elemento associado a uma força eletromotriz, representada ou denotada pela letra épsilon. Essa força eletromotriz representa o ganho máximo de potencial elétrico gerado pelo gerador, ou fornecido por ele. E R minúsculo representa a resistência elétrica interna da máquina, ou seja, aquela resistência associada ao material e à carcaça do próprio gerador, que definitivamente, por menor que seja, apresenta uma resistência. Portanto, nos circuitos, nós diferenciamos, ou podemos diferenciar, as resistências interna e externa com R minúsculo, representando uma resistência interna na máquina, e R maiúsculo, como discutido em outras aulas, representando resistências externas. Ok? A força eletromotriz é medida em volt, representando, evidentemente, um ganho de potencial elétrico. E R vezes I, que representa o fluxo com um detalhe. Nos geradores, a corrente é emitida pelo maior potencial, o que nos dá a sensação de geração, aumento de potencial elétrico. Ok? Epsilon menos R vezes I, constitui a DDP útil fornecida pela máquina. Ou seja, colocando esses pontos numa equação, chegamos na equação característica do gerador, que é U, representando a DDP medida em volt, é igual à força eletromotriz, ou seja, o ganho máximo de potencial também em volt, menos R vezes I, que representa uma DDP, uma diferença de potencial dissipada na própria máquina, em, ou normalmente, em, por efeito Joule, aquecimento. Ok? Muito bem. Passando para os receptores, um receptor elétrico é uma máquina oposta, inversa, energeticamente, em relação aos geradores. Ou seja, eles são alimentados por eletricidade, portanto, alimentados por geradores, e transformam, a partir da energia elétrica, outras modalidades de energia. Resumidamente, receptores transformam energia elétrica em energias não elétricas. Ok? Os grandes exemplos aqui são os motores. Motores elétricos. Como os motores dos portões eletrônicos, dos liquidificadores, ou mesmo das escovas dentárias eletrônicas. Ok? O símbolo e a equação dos receptores são as seguintes. Vamos lá. Primeiro, o épsilon de um receptor é chamado de força contra-eletromotriz. Por isso, épsilon linha, o que remete à perda de potencial elétrico gerada dentro da máquina, evidentemente em função da utilização da energia. E R minúsculo também representa a resistência interna. Com um detalhe, pessoal, no caso dos receptores, a corrente elétrica é emitida pelo potencial negativo, o que representa o menor potencial. Interpretem da seguinte forma. A corrente, ao passar por uma máquina, as cargas elétricas transportadas por ela, tem uma perda de potencial elétrico em virtude do uso da energia. Em termos matemáticos, a DDP gerada por um gerador é igual a épsilon linha mais R vezes um. Ok? De maneira simplificada, o motor de corrente contínua é um motor alimentado por corrente contínua, que pode vir de uma bateria ou outra fonte de alimentação, também de corrente contínua. É interessante que nesse tipo de componente, a troca de energia entre o rotor e o estator acontece com ou sem as escovas, e o controle da velocidade pode ser feito simplesmente pela variação de tensão. É justamente aí que o motor de corrente contínua se difere do motor de corrente alternada. Você pode encontrar motores CC em muitos equipamentos domésticos, em automóveis e em vários equipamentos industriais. Nesse vídeo, nós iremos entender o funcionamento e a construção dos motores CC. Primeiro, vamos começar com o motor CC mais simples possível. Ele se parece com isso. O estator fornece um campo magnético constante, e a armadura, como é uma parte rotativa, é uma bobina simples. A armadura é conectada a uma fonte de alimentação CC por um par de anéis do comutador. Quando a corrente flui através da bobina, uma força eletromotriz é induzida sobre ela de acordo com a lei de Lenz. Então, a bobina começará a rodar. Você pode perceber que conforme a rotação das bobinas, os anéis coletores são conectados com a fonte de alimentação de polaridade oposta. Como resultado, no lado esquerdo da bobina, a corrente elétrica sempre irá empurrá-la, e no lado direito, a corrente elétrica irá atraí-la. Isso certifica que o torque também estará na mesma direção durante o movimento. Então, a bobina continuará rodando. Mas se você observar a ação do torque na bobina mais de perto, você irá perceber isso. Quando a bobina está quase perpendicular ao fluxo magnético, a ação do torque torna-se zero. Como resultado, haverá um movimento irregular do rotor se você ligar o motor CC. E aqui está o truque para superar este problema. Adicione uma bobina ao rotor, com um par de comutador separado para ela. Neste modelo, quando a primeira bobina está na posição vertical, a segunda bobina estará conectada à fonte de alimentação, de tal maneira que a força do motor esteja sempre presente no sistema. Além disso, quanto mais dessas bobinas, mais suave será a rotação do motor. Em um motor real, as voltas da armadura estão no interior, entalhadas com camadas de aço altamente permeáveis. Isso melhora a interação do fluxo magnético. As escovas do comutador ajudam a manter o contato com a fonte de alimentação. Um polo do estator magnético permanente é usado somente para motores CC muito pequenos. Na maioria das vezes, a força eletromagnética é usada e a bobina de campo é alimentada a partir da mesma fonte CC. As bobinas de campo podem ser ligadas aos enrolamentos do motor de duas maneiras diferentes, em paralelo ou em série. O resultado são duas maneiras de construção do motor CC. Motor de derivação ou em série. O motor em série tem bom torque, mas a velocidade cai drasticamente com uma carga. O motor de derivação tem um baixo torque de partida, mas é capaz de executar quase a uma velocidade constante independente da carga que atua sobre ele. Diferente das outras máquinas elétricas, o motor CC apresenta uma característica única, a produção de uma força eletromotriz autoinduzida. Um ciclo de rotação de um campo magnético vai produzir uma força eletromotriz de acordo com o princípio de indução eletromagnética. O caso da rotação das bobinas da armadura é o mesmo. Uma força eletromotriz interna será induzida de modo que se oponha a tensão de entrada aplicada. A força eletromotriz induzida reduz a corrente da armadura em grande quantidade. A FEM autoinduzida é proporcional à velocidade do motor. O início da FEM autoinduzida do motor é muito baixa, assim como a corrente do induzido é bem alta. Terminando com a neutralização do rotor. Assim, é necessário um mecanismo de partida adequado que controle a tensão de entrada dos motores CC. Uma interessante variação do motor CC é o motor universal, que é capaz de funcionar com corrente alternada e corrente contínua. Embora esses motores sejam bastante semelhantes, existem alguns aspectos, especialmente no que diz respeito ao controle de velocidade, que se diverge entre um e outro. No motor de corrente contínua, a velocidade muda de acordo com a tensão aplicada, essa tensão ela deve ser linear, o que torna os cálculos e o controle de velocidade muito mais simples. Enquanto no motor de corrente alternada, a velocidade e a corrente são controladas apenas pela frequência da tensão. Assim, só podem ser ajustadas por meio de um variador de frequência. A grande maioria dos motores consistem em dois componentes principais, um estator e um rotor. O estator é basicamente um anel de metal com fendas que prendem as bobinas de fio isolado em um núcleo de aço. A corrente passa então por esses fios para produzir um campo eletromagnético rotativo. Já o rotor é uma haste com uma pilha de barras condutoras uniformemente espaçadas no seu núcleo em que, durante a sua operação, o núcleo do rotor interage com o campo eletromagnético gerado pelos enrolamentos do estator, fazendo com que o rotor gire e produza torre. Todos esses componentes são normalmente alojados dentro de uma caixa ou invólucro projetados para proteger o motor e controlar a sua geração de calor. Existem dois tipos diferentes de motores elétricos de corrente alternada, o motor elétrico síncrono e o de indução assíncrono. O motor elétrico de indução é confeccionado com bobinamentos em sua armadura no estator e obtém o torque do rotor através de correntes induzidas nessas bobinas, variando apenas o campo magnético. Em outras palavras, a tensão é induzida no rotor através de indução eletromagnética, eliminando a necessidade de comutação de anel escovado ou deslizante. Mais de 90% de todos os motores utilizados na indústria são motores de indução devido a sua simplicidade, construção robusta e custos de fabricação relativamente baixos. Quais são as 7 partes do motor elétrico trifásico? Nesse vídeo eu vou mostrar para você quais são as 7 partes e nós vamos na prática desmontar esse motor elétrico que está na minha frente agora para que você consiga observar literalmente como são essas partes e quais são efetivamente qual é a função de cada uma. Vou fazer o seguinte, antes de mais nada eu preciso, como vai ser uma atividade prática, eu vou tirar meus adornos aqui e também pegar o meu óculos de proteção. Vamos lá então, agora já paramentado aqui com o meu óculos de segurança sem meus adornos metálicos e nós vamos então para a parte 1. Nessa parte 1 do motor elétrico nós estamos falando então da caixa de ligação, correto? Antes de mais nada qual que é a finalidade dela? A finalidade é disponibilizar para você os condutores com os quais serão utilizados para interligar o motor na rede elétrica trifásica. Vamos desmontar aqui inicialmente a tampa do nosso motor. Então, vou retirar os 4 parafusos aqui. Bom, observe o seguinte aqui, acabei de retirar os parafusos da tampa da caixa de ligação então a caixa de ligação na verdade ele é o conjunto que vocês estão vendo aqui. Daqui a pouco nós vamos desmontar também essa parte interna, a parte inferior da caixa de ligação. Uma constelação que eu quero mostrar para você é o seguinte, nós temos aqui essa borracha que é a borracha que garante para mim a classe de isolação, a classe de proteção o grau IP do nosso motor elétrico. Então, para evitar com que a umidade entre lá dentro nós temos aqui uma borracha para evitar essa inserção de líquidos e sólidos. Tá bom? Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos desmontar agora aqui a parte inferior da nossa caixa de ligação e você já pode observar que realmente é nesse local onde nós disponibilizamos então, nós temos disponível aqui os condutores que eu vou utilizar para alimentar o meu motor no modo trifásico, na alimentação trifásica. Vamos desmontar então a parte interna agora. Vem aqui, ó. Bom, então olha só, antes de mais nada, eu preciso tirar aqui o prensa-cabo mostrar aqui, ó, o prensa-cabo para que eu consiga ter acesso ao último parafuso. Para isso, eu vou usar aqui o meu alicate de pressão só para soltar efetivamente aqui, tirar a pressão inicial e vou retirar então o prensa-cabo da nossa caixa de ligação. Pronto, então olha só, acabei de desmontar a caixa de ligação e como você pode observar na parte inferior da tampa aqui, né, nós temos também uma outra borracha que é para o mesmo aspecto de vedação dessa primeira parte do nosso motor elétrico, tá bom? Vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui os parafusos da minha parte inferior posicionados aqui nos orifícios dele, para mim depois saber qual que é qual e deixar os quatro parafusos da tampa aqui do lado. parte 1 desmontada. Como você pode observar, a caixa de ligação efetivamente, ela vai ser responsável por deixar disponível ali o acesso aos condutores que vai ligar o motor elétrico. vamos para a parte número 2 agora. Pois bem, então nós faremos então agora a desmontagem da tampa defletora. O que vem a ser a tampa defletora? A tampa defletora na verdade é a tampa do nosso motor que vai ajudar com que eu receba o ar aqui do meio externo através do ventilador que daqui a pouco eu vou mostrar para você e distribua para a carcaça do meu motor esse ar que tem a finalidade de refrigeração. então vamos desmontar ela aqui. Pois bem, tampa defletora é essa tampa que vocês estão vendo aqui e a finalidade dela novamente é poder auxiliar com que a entrada do ar seja distribuída ao longo da carcaça do meu motor a fim de refrigelar refrigerar-o refrigera-o refrigera-lo bom, quase não sai agora a fim de refrigera-lo. Bom, essa aqui foi bem simples então vamos fazer o seguinte vamos para o nosso item 3 do nosso motor elétrico então a parte número 3 aqui do nosso motor é o ventilador como você pode observar ele sim é o responsável por fazer vamos dizer assim a retirada do ar externo o ar frio e com o auxílio da nossa tampa defletora fazer com que esse ar se distribua na carcaça do nosso motor então vamos fazer o seguinte vamos desmontar ele aqui vem comigo aqui então bom, então nós temos aqui em mãos o ventilador do nosso motor elétrico trifásico e vamos deixar ele aqui do lado aqui junto com ele eu vou deixar aqui também os acessórios que eu tive que retirar bacana agora nós vamos então para o nosso item número 4 do motor elétrico trifásico bom, então a tampa traseira do nosso motor elétrico trifásico é essa parte aqui que nós temos que tomar uma certa atenção tanto na tampa traseira eu vou repetir esse procedimento depois na tampa dianteira também mas eu vou até pedir para o Rafael focar bastante aqui agora porque eu vou utilizar aqui uma caneta para marcação e eu vou ter que marcar aqui a posição do parafuso 1, do 2, do 3 talvez até do 4 exatamente para que eu não faça depois da hora da montagem a inversão de posição agora porque eu não posso inverter a posição para que eu não tenha um impacto vamos dizer assim no balanceamento do nosso motor logo o meu rotor se eu montar errado uma das tampas o nosso rotor pode ficar um pouquinho fora de posição e acontecer alguma coisa como trepidação ruídos e assim por diante isso pode até causar alguma deformação no nosso motor elétrico então o que eu vou fazer aqui vou pegar aqui vou marcar nesse parafuso aqui vou marcar um risco que esse risco ele vai estar parte na carcaça do motor e parte na minha tampa traseira aqui embaixo eu vou marcar dois riscos que é o segundo ponto que eu também estou marcando aqui a posição exata do nosso motor do nosso perdão nossa carcaça do motor e também da tampa traseira aqui é a mesma coisa vou marcar também só que agora vou colocar três pontos aqui para garantir mesmo essa posição eu poderia também marcar aqui embaixo com quatro mas não é tão necessário já fiz as três marcações não se torna tão necessário fazer essa marcação do quarto parafuso vamos fazer assim vamos para desmontagem vamos soltar aqui esses parafusos sextavados do nosso motor elétrico trifásico vem aqui comigo olha só rapidinho aqui só para você analisar o que nós fizemos até mesmo os parafusos eu marquei não sei se vai dar para ver direito aí na filmagem mas olha só eu marquei com um risco para identificar que era a posição um, dois, três e quatro assim sucessivamente agora nós vamos sacar então essa tampa traseira do nosso motor para isso eu vou precisar fazer um esforço aqui normalmente o que que dá para ser feito eu posso começar deslocando ela com alguns impactos mecânicos para isso eu utilizo uma marreta só que eu não vou usar uma marreta comum não vou começar para esse tamanho do motor como a tampa dele é assim vou usar uma marreta de borracha só para ela ir deslocando porque aí eu não vou deformar a carcaça em si a tampa perdão a tampa traseira em si eu vou só fazer com que ela desloque do posicionamento que ela está agora tá bom? vamos lá então bom então eu já dei umas pancadinhas aqui com a marreta agora eu vou só forçar aqui o nosso motor para ele começar a tampa traseira na verdade para ela começar a sair aqui bacana então vou retirar aqui bom então nós temos aqui a tampa traseira nós temos uma espécie de borracha aqui junto com uma graxa que é para evitar a entrada de líquidos e sólidos poeira e assim por diante e aqui na parte interna um espaço que será que vai acomodar na verdade o rolamento do nosso rotor mas a gente já vai falar sobre ele tá bom? então quarta parte desmontada aqui vou deixar ela aqui do lado é isso aí então nós vamos agora desmontar a tampa frontal do nosso motor elétrico trifásico vem aqui comigo e dá uma boncada ó bom da mesma maneira que nós fizemos para a tampa traseira aqui eu também vou marcar com a minha caneta de marcação né vou marcar aqui ó número 1 aqui vou marcar ó 2 do outro lado aqui vou marcar o 3 para que eu não perca depois a posição e pelo mesmo motivo da tampa traseira para não perder o balanceamento aqui dessa tampa e que não dê nenhum tipo de trepidação ou ruído no nosso rotor quando ele estiver em funcionamento vamos fazer o seguinte então vamos para a retirada dos parafusos novamente retirei os parafusos da tampa agora da tampa frontal vou utilizar o martelo de borracha só para que a gente possa auxiliar aqui no deslocamento da nossa tampa e aí depois eu vou forçar ela para ela sair com a nossa chave ok vamos lá então bacana agora então eu vou forçar aqui com a nossa chave bom como você pode observar eu não vou conseguir tirar a tampa frontal porque eu preciso tirar essa chaveta que tem aqui ó no nosso rotor essa chaveta é fácil de estar retirando desse motor aqui talvez você tenha dificuldade com motores maiores mas vamos lá vamos tirar essa chaveta aqui pronto então retirei aqui a chaveta né do nosso rotor e agora sim eu vou conseguir retirar aqui ó a tampa vamos lá olha bacana né então para o Rafael focar aqui ó essa é a tampa frontal do nosso motor trifásico como você pode observar na parte interna também vai ter o local que vai acomodar então o rolamento do nosso do nosso rotor e por hora é isso aqui eu vou deixar os parafusos dela dentro dela para que eu não me confunda depois deixar aqui do lado e vamos para a nossa próxima parte do motor vamos para a sexta parte do motor elétrico trifásico isso aí então nós falaremos agora do rotor do nosso motor vem aqui na bancada que eu vou explicar melhor para você bom então o rotor é essa parte que literalmente é solta dentro do nosso motor elétrico como você pode observar e nós temos aqui o dispositivo que efetivamente vai fazer com que o nosso motor possa efetuar o movimento de rotação e assim fazer com que as cargas essa carga elétrica conduza equipamentos como ventiladores esteiras e assim por diante como você pode observar o rotor ele tem essa parte que é o eixo e essa parte interna no centro do rotor praticamente que é o que nós chamamos de gaiola de esquilo esse rotor é o tipo de gaiola de esquilo eu não sei se o Rafael vai conseguir mostrar para vocês aqui mas ele é todo feito de lâminas dá uma olhada aí Rafael vê se você consegue mostrar para o pessoal ele é formado por uma série de lâminas tudo isso para evitar as fugas de corrente interna e as perdas que eu teria com um bloco totalmente sólido bacana o que eu tenho aqui nesse nosso rotor nós temos então a gaiola de esquilo o eixo e os dois rolamentos que é o que vai permitir com que eu tenha uma performance mais adequada vamos dizer assim para o nosso movimento de rotação ok vou deixar aqui do lado e tomara que ele não saia rolando aqui bacana muito bom e vamos para o nosso próximo para a próxima parte do motor elétrico é isso aí agora nós falaremos então sobre o estator só que para isso eu preciso que você chegue bem perto aqui vem na bancada junto comigo de novo para me mostrar para você na prática quem que é o estator vem aqui bom então o estator do nosso motor é exatamente a parte que compreende aqui a construção física das bobinas então nós temos aqui as bobinas que estão colocadas nas ranhuras do nosso estator que é a parte interna aqui ou seja esses orifícios onde eu coloco efetivamente as bobinas dentro dos orifícios tudo bem é sabido vamos dizer assim é bom que você entenda aqui que a forma com a qual eu coloco as bobinas aqui dentro ou seja a disposição das bobinas aqui é o que vai garantir algumas características do motor como por exemplo se ele vai ter ou não seis ou doze pontas se ele vai ter uma velocidade de 1.800 de 1.800 3.600 1.900 1.200 RPM então a quantidade de polos depende de como eu faço a montagem do nosso estator e assim por diante mas nessas partes técnicas nós não vamos entrar em tantos detalhes aqui mas olha só eu tenho aqui então no estator eu tenho como você pode observar aí nós temos as nossas bobinas eu tenho a parte do estator efetivamente que é essa parte que tem toda formada tem por chapas de uma liga de silício também igual é o nosso rotor ganhola de quilo tá vendo aqui eu tenho um monte de chapinhas aqui ou seja eu tenho várias chapas formando esse estator aqui vale lembrar também que o estator é esse conjunto dessa parte que acomoda as bobinas e as bobinas em si esta parte externa aqui ó que é a carcaça do nosso motor ela está acomodando o estator em si mas ela é a carcaça efetivamente né bom então eu quero que você observe o seguinte tá vendo o formato da carcaça do nosso motor é toda estrategicamente pensada tá porque ela tem essas ranhuras para fora para que a temperatura interna gerada aqui no nosso motor venha para a nossa carcaça metálica de ferro fundido e com a ventilação forçada do nosso ventilador eu consigo refrigerar o nosso motor mais facilmente mais eficientemente então essas ranhuras não são para acúmulo de poeira tá bom apesar que suja bastante né mas sim para a parte de refrigeração bacana então as sete partes dos motores foram reveladas aí pra você ok bacana vem aqui então comigo ó bom então você viu aqui acompanhou comigo na prática quais são as sete partes do motor elétrico trifásico a gente pode resumir rapidamente aqui ó encaixa de ligação tampa defletora ventilador tampa traseira tampa dianteira o rotor e o estator e o estator tá bom tá bom tchau